Bem-vindos ao LeãoPod Cast Olaré, olaré Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sporting Seguem Primeiro Cast Vocês podem achar que é coincidência mas a verdade é que desde que este cantinho do leão existe que o Sporting só sabe ganhar Já pensaram nisso? Podíamos dizer que para o Sporting eu sou uma espécie de Darwin mas ao contrário, um verdadeiro ponta-de-lança como se diz na gíria Ah, estava a brincar No que me toca, claro Já no que toca o Darwin Bom Talvez seja melhor começar por um assunto que não é de sumenos Em 21 anos Ouviram bem? 21 anos Eu vou repetir, por ocaso de ainda terem problemas nos tímpanos de tanta vez que gritam golo Em 21 anos o Benfica foi a única equipa que não conseguiu marcar ao Farense Segundo Jorge Jesus falta o Faro para o golo Quem diria? E logo no Benfica que há sempre Faro para tanta coisa Estes 21 anos são dignos de recorde nos autos mais florescentes da UEFA Ali vá a dividir a prateleira com os 7 a 0 do Celta de Vigo ou os 5 a 0 do Basileia Continuem a relativizar que vão bem Na comunicação social e nos debates televisivos já se notam algumas vozes críticas que pedem a demissão do presidente o afastamento de Jorge Jesus e a mudança de Rui Costa Xissa Que gente complicada Porquê que não fazem como o Jorge Jesus? Metam a culpa no Covid-19 e estão safos de tudo? É uma espécie de vacina contra os maus resultados Bem Voltando ao nosso Sporting Fedal marcou e mostrou estar aí para contarmos com ele O Paulinho O Paulinho é que vai falhar o jogo no dragão por causa de uma lesão Bom, é chato Sim, é verdade Mas por outro lado assim não celebramos já e ficamos com qualquer coisinha para celebrar na Páscoa Quem também deve falhar o clássico mas por outros motivos é o Palhinha Se não jogar joga o Manel Dizem que resulta sempre e com o Sporting e estes garotos já percebemos que podemos estar descansados Bom, agora lá por fora Não sei se querem que comece pela viagem de negócios do João Loureiro ou pelos últimos resultados de José Mourinho No final safam-se os dois portanto é mais ou menos indiferente Mas bom, já que insistem vamos então ao Tottenham de José Mourinho Eu distraí-me aqui durante umas semanas e de repente seis derrotas em oito jogos Mas o que é que se passa? Vamos a caminho de mais uma indemnização de milhões? Zé! Oh Zé! Isso para comprar choco é muita coisa Tu não precisas de tanto Com os milhões do Tottenham tinhas comprado o Drogba e o Maniche e isso já não te acontecia E ao menos alguém continuava a gostar de ti Em Londres claro e vá Bom, seguimos em frente já ansiosos por este grande jogo de sábado e com um olho atento nas nossas modalidades Este é o Sporting que nos deixa orgulhosos Só é pena não podermos gritar bem alto no estádio e no pavilhão Mas esse dia, caros amigos chegará Até lá Poupem as vozes e deem uso aos vossos ouvidos todas as terças às nove e meia no Facebook Spotify e em leonino.pt Porquê? Um Dois Três Porque o leão pode Cast Beleza se